Ontem à noite, pendurado em meus pensamentos, desabei num sono profundo. Tive um sonho tão real de que um vírus mortal se espalhava pelo mundo. E pra conter sua disseminação, a única solução era a reclusão total. Cada ser humano foi obrigado a viver em casa confinado e manter distância social. Como para os mais velhos a doença era mais fatal, até pais, filhos, netos e avós tinham que ficar a sós para preservar os seus parentes. E assim o mundo todo parou pelos cinco continentes. As ruas ficaram assustadoramente tranquilas. Só nos hospitais haviam filas para cuidar dos mais doentes. Foi uma loucura sem precedentes, mas que estranhamente fez a gente despertar. Só vamos vencer essa guerra se todos no planeta Terra resolverem se ajudar. Essa pandemia revelou nossa insignificância, destronou nossa arrogância e ambição. Agora podíamos ver com mais clareza nossos erros e fraquezas sob as lentes aumentadas da solidão. Você aproveitou bem o seu tempo ou foi escravo da hora? Você abraçou quem te ama o suficiente para não sentir remorso agora? Sozinhos com nós mesmos, finalmente tínhamos tempo de sobra para refletir, mergulhar dentro de si e perceber que existe um nirvana dentro de cada alma humana que o ego não deixa ver. E que o outro é meu eu mais sensível alojado em outro corpo. Afinal, de que vale conquistarmos o mundo se no fundo continuamos sóis? De que vale acharmos vida fora da Terra se falharmos ao achar a vida em nós? É como se nossos avós dentro dos hospitais nos dessem conselhos. Larguem os celulares, não vale a pena viver por aparelhos. A vaidade é um prejuízo que nos faz perder juízo e se afogar que nem narciso no reflexo dos espelhos. E o rico que via o funcionário com desprezo, agora em seu condomínio preso finalmente descobre o quanto depende do pobre e o quanto seu trabalho tem dignidade. Lixeiro, porteiro, enfermeiro, faxineira, motoboy, viu em cada um deles um super-herói que salva todo dia a nossa sociedade. E assim questionou as injustiças sociais, pois se somos todos iguais, por que a maioria não tem escolas e hospitais de qualidade? O medo da morte nos trouxe igualdade. Não havia mais a ideia de estrangeiro. Chinês, brasileiro, italiano, nossa pátria é o ser humano, nossa nação é o mundo inteiro. Judeus, cristãos, muçulmanos se uniram em uma só crença. O pior dos males é a indiferença. E a maior doença é a falta de compaixão. Nossa riqueza, sejamos francos, não está guardada nos grandes bancos, mas acumulada nos cofres do coração. E quando a epidemia acabou, vi estranhos pelas ruas se abraçando e as famílias de alegria chorando por poderem, enfim, darem as mãos. Quando acordei, tive a impressão que esse sonho foi realidade, como se a gente tivesse que passar por aquela dificuldade para recuperar a nossa sanidade. Por isso, se alguém um dia reclamar que o tempo não é o bastante e dizer que o dinheiro é o mais importante, peço por piedade. Diga para aquele que reclama quanto vale o abraço de quem ama e que sozinho não há felicidade. Conte para eles sobre o dia em que uma pandemia desafiou nosso egoísmo e vaidade. Conte para eles que só foi possível enfrentar esse exército invisível com empatia e humildade. Pois nem todo armamento nuclear é capaz de exterminar esse inimigo que nos invade. Não, não foram armas nem tiros. No fim, quem venceu esse vírus foi a força da solidariedade. Talvez a solidão me enlouqueceu e tenha sido delírio meu pensar que o ser humano tem jeito. Mas se por acaso algum sujeito sonhou o mesmo sonho que eu, então ele ainda pode ser verdade. E eu peço, por favor, para que todo sonhador espalhe o vírus do amor no peito da humanidade.